A geração de receita do teu negócio, ela exige um sistema, ok? Então vamos lá, guarda isso. A geração de receita do seu negócio exige um sistema. Como assim, porrado? Um sistema de vendas, legal? Um sistema de vendas. Como assim um sistema de vendas, porrado? Eu tenho que ter vendedores, é isso? Vendedores faz parte do sistema de vendas. Ah, eu tenho que ter uma campanha no Instagram? Não, campanha no Instagram faz parte do sistema de vendas. Ah, guarda, eu tenho que ter um anúncio no Google? O anúncio no Google faz parte do sistema de vendas. Mas o sistema de vendas é maior do que isso. O sistema, ele é uma máquina cheia de várias engrenagens. Cada engrenagem é uma dessas coisas que você aprende individualmente. Sabe qual é o grande problema? Então olha só, pensa o seguinte. Quando você aprende a fazer um anúncio no Instagram, você faz um curso de Instagram, aprende a fazer Instagram. Você aprende uma engrenagem. Uma engrenagem. Só que se você não tem uma oferta boa, um produto bom para você oferecer para essas pessoas que vão vir pelo Instagram, se você não tem um vendedor bom para converter essas pessoas em compradores da sua escola, da sua padaria, da sua oficina, etc. Se você não tem um comercial 2 para você gerar recorrência de vendas, recorrência de vendas, é aí que está o dinheiro, tá? Na recorrência de vendas, você acha que só uma engrenagem faz a máquina inteira rodar. Não faz. Ou faz a máquina inteira ter um resultado muito melhor. Não faz. O que faz é a máquina inteira. Quando a máquina inteira roda, aí sim você roda forte, gerando receita. Então, vamos entender o seguinte. A sua empresa precisa de um sistema de vendas para a geração de receita. A sua empresa precisa de um sistema de vendas para a geração de receita. Entendeu? Isso é muito importante. Quanto mais esse sistema está alinhado, mais receita você tem. Porque é uma máquina que todas as engrenagens, a campanha do Instagram, a campanha do Google, o vendedor, o produto, a recorrência, o programa de indicação, o produto de entrada, tudo isso roda junto. Isso faz a máquina rodar em uma velocidade muito maior, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. E o sistema de vendas, esse sistema, ele está dividido em três partes. Quantas partes? Três. Três partes. Vamos ver que partes são essas, tá? E é um sistema de vendas. Ou seja, vendas é geração de receita. Vendas é geração de receita. Como assim, Conrado? Vendas é onde dá o dinheiro. Se você não tem vendas na sua empresa, você não tem dinheiro na sua empresa. E eu vou te falar o seguinte, meu amigo. Você tem que ter vendas, porque senão não tem empresa. E você já sabe disso, obviamente. Então, você tem que ter esse sistema. Esse sistema é dividido em três partes. Que partes são essas? A primeira parte é a parte que transforma um desconhecido. Como assim um desconhecido? Um anônimo. Uma pessoa que você não sabe quem é. É um anônimo. Transforma um anônimo, um cliente anônimo, em um, o cliente anônimo, em uma levantada de mão. Vamos ver o que é isso. Imagina o seguinte, você é um cliente anônimo para muitas empresas. Então, digamos que você tenha visto um anúncio de uma empresa que vende meias antiderrapantes. Ela vende meias antiderrapantes. Meia para você ficar em casa e tudo. Aí você olha e fala assim, nossa, que legal. Meia antiderrapante. Deixa eu clicar aqui nesse anúncio e ver o que é isso. Ah, bacana. Tem várias meias aqui. E eles vendem pelo WhatsApp. Um anúncio, uma leva para o Instagram, por exemplo. E eles vendem pelo WhatsApp. Deixa eu clicar no WhatsApp. Clicou no WhatsApp. Abriu o WhatsApp. Tenho interesse nas meias. Quanto que é? Me fala mais sobre elas. Isso é uma levantada de mão. É alguém falando o seguinte, estou interessado no seu produto ou no seu serviço. Venha falar comigo para eu entender melhor sobre isso. Isso é uma levantada de mão. Tá bom? O que você tem que conseguir são levantadas de mão. Gente falando o seguinte, liga para mim. Liga para mim que eu tenho interesse. Agora, imagina o seguinte. Quando você tem alguém pedindo para você ligar para ele, é um lead, ou seja, um interessado no seu produto, mega qualificado. Porque esse cara, não é que você está tentando empurrar alguma coisa que ele não quer. Ele que está perguntando. Cara, liga para mim que eu fiquei interessado nisso. E qual é o departamento que faz isso? O marketing. Entendeu? O marketing é que transforma uma pessoa anônima em uma levantada de mão. Então, o marketing traz uma pessoa anônima que nunca ouviu falar da sua empresa. E essa pessoa fala o seguinte, eu quero saber mais sobre isso. Essa levantada de mão é a levantada de mão para o vendedor. Atendente, vendedor, a pessoa que... Pode ser você, inclusive. A pessoa que entra em contato com o... Que entra em contato com o cliente, né? O possível cliente, o quase cliente que a gente fala. Tá? Então aí, como que você faz agora? Agora tem o segundo departamento. Depois do marketing, o marketing transforma um anônimo, alguém que nunca viu sua empresa, em uma levantada de mão. Depois disso, acontece o Comercial 1. O que o Comercial 1 faz? Depois disso, tem o Comercial 1. O que é o Comercial 1? O Comercial 1 transforma uma levantada de mão em um cliente de primeira compra. Legal? O Comercial 1, o Comercial 1, transforma uma levantada de mão em um cliente de primeira compra. Entendeu? Quando você tem uma levantada de mão, alguém que chega e fala o seguinte, eu quero saber mais. Aí o Comercial 1 pega. Não é mais o marketing. O papel do marketing acabou. O papel do marketing é gerar uma levantada de mão qualificada. Como assim qualificada, Conrado? Depois eu explico. O Comercial 1 pega e traz esse cara para ele virar um cliente de primeira compra. Então vamos lá. Primeiro tem o Anônimo. Depois tem o Comercial 1, que pega a levantada de mão e transforma em cliente de primeira compra. A partir do momento, a partir do momento, cara, isso é... Deixa eu ver se eu faço um desenho. Vou fazer um desenho aqui disso. Cara, isso é... Se você entender isso, você vai mudar completamente o seu negócio. Você vai mudar completamente o seu negócio. Você entende isso? Então vamos lá. Deixa eu fazer um desenho aqui. Tudo bem? A caneta acabou a bateria. Não, voltou aqui. Voltou mais ou menos. Cara, tecnologia é bom quando funciona, né? Quando funciona é uma beleza. Deixa eu ver aqui se tá... Tá, aqui tá funcionando. Funcionou já. Então, olha só, cara. Olha só. Isso é... Isso é lindo, hein? Isso é lindo. Então vamos ver aqui. Aqui eu tenho... Vou desenhar aqui, porque depois eu mostro aqui o desenho. Eu tenho aqui o Anônimo. Aí depois... Eu vou mostrar aqui. Aí eu tenho o Marketing. Aí do Marketing eu transformo o Anônimo em uma levantada de mão. Depois disso, eu tenho o Comercial 1. O Comercial 1 transforma uma levantada de mão em um cliente de primeira compra. Depois eu tenho o Comercial 2. E o Comercial 2 transforma o cliente de primeira compra em um cliente recorrente, que o tempo todo vai entrar no Comercial 2 para se tornar um cliente. Então eu imagino o seguinte. É isso aqui, ó. Tá bom? Então aqui eu tenho... Então vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho aqui... Primeiro é o Anônimo. O Anônimo. Aquele cara que você não conhece. O Marketing pega esse cara e transforma em uma levantada de mão. É o Quero Saber Mais. Depois disso, o Comercial 1 assume. O Comercial 1 transforma uma levantada de mão em um cliente de primeira compra. Comprou uma vez só. Depois disso, assume o Comercial 2. O que é o Comercial 2? O Comercial 2 é a equipe de vendas que vende para os clientes. Só para quem é cliente. Então ele transforma esse cliente de primeira compra em um cliente recorrente, que compra de novo e de novo e de novo e de novo. Ok? Então ele fica comprando de novo e de novo e de novo. Esses são os três departamentos que você tem. R$ 97 vai ser o preço da segunda turma do Workshop Scripts que Vendem. Um workshop comigo de dois dias ao vivo e online. Para você criar scripts de vendas matadores para o seu time comercial. A gente faz uma turma por ano e essa vai ser a segunda turma que vai ser a turma do ano de 2022. Pelo amor de Deus, não perde essa oportunidade. Clica no botão que tem aqui em algum lugar dessa tela e vem pra cá.